Doutora Tânia Santana, mais uma vez com muita alegria, na janela da Paulista. Estamos gravando o nosso segundo vídeo de hoje, né? Já falamos sobre sexualidade na gravidez e agora vamos falar sobre parceria, né? Sobre trazer o parceiro pra essa realidade da grávida. Como é que se faz isso? Então, agora que eu fui nessa conferência internacional de psicologia obstétrica, foi muito interessante. Porque tem pessoas fazendo isso no SUS, Bel, lá em Ribeirão Preto. Eu conheci o médico ginecologista obstetra que faz esse acolhimento do parceiro. E mostrou até leis agora, que inclusive dá um mês, em vez de cinco dias, como era antes, dá um mês para o pai ficar de licença pra cuidar do bebê junto com a mãe, né? Então, isso é muito interessante. Mas o pré-natal é que é o preparo pra isso. E não somente de mostrar para o parceiro com as alterações fisiológicas e psicológicas que ocorrem na mulher nessa fase, mas pra ele se cuidar. Isso que foi o interessante. Chama o pai pra ele cuidar da saúde dele também. Como eu falo, o bebê quer pai e mãe saudáveis. Saudáveis fisicamente, psiquicamente e sexualmente, né? Eu falo sempre tudo isso. O casal tá bem, né? Em qualquer parceria, vamos deixar claro, em qualquer tipo de parceria. Essa saúde física, mental e também sexual. Então, eu achei interessante da gente estar comentando isso aqui. Eu já faço isso na minha clínica particular, mas eu vi também que tem um lugar ou outro que faz isso no SUS, mas isso podia ser muito mais amplo, né? De chamar este pai pra apoiar a mulher que está ali gestando, pra mostrar pra ele quais são as dificuldades, né? As partes críticas dessa fase do ciclo gravídico puerperal, né? Então, isso é interessante. E pra ele próprio se cuidar. Então, faz o check-up dele, faz os exames de rotina dele pra ver como é que ele tá. Tratar quando tem uma alteração, uma obesidade, uma síndrome metabólica, né? Com diabetes, com hipertensão, tudo isso. Então, eu achei interessantíssimo a gente estar realmente valorizando isso aí, né? De chamar esse pai pra se cuidar, né? Então, eu achei muito legal. E, por sinal, ficou faltando essa parte da sexualidade na hora que eu levantei pra falar, né? Porque os maridos, eles não sabem o quanto que a mulher passa por essas situações negativas hormonais, que vem o hipoestrogenismo no pós-parto, que modifica o aparelho geniturinário dela, fica mais sensível, é desconfortável pra ter relação sexual, né? Então, isso ele tem que saber, ele tem que estar a par disso aí, não é? Porque, às vezes, ele pensa que é porque a mulher não gosta mais dele, ele tem ciúme do filho, né? Então, isso vai gerar um conflito maior, sem necessidade. Porque se entender, se ele compreender isso e for explicado isso, ele vai ser parceiro também nesse momento, né? Então, ensinar como fazer sexo, não é deixar de fazer, é como vai fazer o sexo com essas dificuldades. Porque você pode, né, ter, né, reaver essa atividade sexual, né, ensinando como fazer, né? Pra que não tenha desconforto e esta mulher não fuja do sexo, porque ela vai fugir. E aí fala que é só hormônio, não é somente hormônio, são os mitos e as crenças também, né? A mãe que tá amamentando, então ela esquece da feminilidade dela, pra ser só a mãe, né? Da mulher erótica que ela é, então ela vai querer só amamentar, cuidar do filho. E o parceiro que tá lá, se sentindo rejeitado, achando que a mulher não ama mais. E não é isso, e não é isso. Mas aí, quando vai retomar isso, Bel, às vezes já é tarde demais. Então, eu acho que tem que ser conversado, no pré-natal tem que ser falado, né? Pra que essas pessoas, né, fortaleçam esse vínculo e não afastem. Porque isso pede intimidade. É verdade, né? Você tem que participar completamente da gravidez da sua companheira, né? Seja você uma mulher ou um homem. Exatamente. Mas tem que participar e compreender e entender todo o processo, pra poder continuar com uma relação boa. E aí, sabe, às vezes a gente fica dizendo, não, mas ele tem que compreender, eu não estou querendo, eu não gosto, eu tô... Digo, gente, mas se essa parceria merece uma atenção, por que que você vai deixar isso escapar, meu Deus do céu? Não tem que prestar atenção nessa parceria? Sim, ele é participante, né? A metade desse bebê é dele, né? E ele quer bem essa mulher, né? Ele quer bem aquela pessoa que ele construiu uma família, tá construindo uma família. Tem que dar atenção pra eles também. Lógico que não é pra ninguém tá sofrendo pra isso não. Mas pode fazer tudo isso com muita saúde e alegria. Converse com o seu médico, converse com o seu pré-natalista, converse com a sua ginecologista, com a sua psicóloga, troca as ideias. Porque tem como fazer isso. Tem como ensinar a fazer isso de uma maneira boa, gostosa, prazerosa. Claro que tem. Ah, que bom! Muito obrigada, doutora Tânia. Isso gera violência doméstica e violência sexual. Aqueles homens bem ignorantes que começam a beber, isso saiu também nas aulas lá. É verdade. E o que eu disse, gente, você pode melhorar isso melhorando a sexualidade, a atividade sexual. Porque fica mais calmante, é antidepressivo, todo mundo fica feliz. O bebê vai ficar mais feliz ainda, porque vai ter pais felizes, pais maravilhosos, entendeu? Então, evita violência doméstica e violência sexual. Pode acreditar que melhora. Mais isso. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada a você, meu. Quando eu cresço muito velho para sonar, eu vou ter você lembrar. Quando eu cresço muito velho para sonar, eu vou ter você lembrar. E aí E aí Aasi firei E aí E aí E aí E aí O que é isso?